Olá, muito boa tarde Rio Grande do Sul, uma saudação especial para o pessoal que está nos assistindo nesse momento em Butiá, em São Jerônimo, em São Francisco de Paula. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A TV é mapeando todo o estado do Rio Grande do Sul. Plano de jogo está no ar, destacando as seguintes manchetes. Gaúchos voltam à quadra na segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. Novo Hamburgo cedia a Copa Mercosul de vôlei com a presença de mais de 600 atletas. Porto Alegre também tem seus meninos da vila. É, você vai conferir tudo isso e muito mais aqui no plano de jogo. Atlântico de Erechim e a CBF de Carlos Barbosa entram em quadra pela Liga Nacional de Futsal. Confira. O Atlântico enfrenta o Floripa Futsal em Florianópolis pela segunda rodada da competição. Os dois times estrearam com vitórias. Os gaúchos venceram a LAF em casa, enquanto os catarinenses venceram o São José fora. Quem vencer pode assumir a liderança da Liga Nacional. Já Carlos Barbosa joga na Serra contra o São José do Interior Paulista. Será a primeira partida com o mando de campo em Garibaldi e com portões fechados. A CBF cumpre punição da perda de dois mandos de jogos. A equipe quer se recuperar da derrota na estreia para o Jaraguá. As partidas iniciam às 8h15 da noite. Vamos para o Vale dos Sinos. Novo Hamburgo cedia a 19ª edição da Copa Mercosul de Vôlei. Um baita de um evento. Confira. A competição tem a presença de mais de 600 atletas com 39 equipes federadas do Brasil e da Argentina. Também participam clubes, colégios e escolas de vôlei. Os jogos são disputados nas categorias infantil e infanto. Equipes tradicionais como Bento Vôlei, União Sojipa e Brusque de Santa Catarina estão na disputa. As partidas estão sendo realizadas nas quadras da Sociedade Ginástica. A rodada desta sexta-feira iniciou às 8h da manhã e segue até às 9h da noite. O campeão da Copa Mercosul de Vôlei será conhecido no domingo pela manhã. E o presidente Simino da Federação Gaúcha de Vôlei nos disse aqui na quarta-feira do seu entusiasmo com essa competição que é infanto e é juvenil e que revela grandes jogadores de vôleibol. Parabéns, Novo Hamburgo. Porto Alegre também tem os seus meninos da vila. Aqui perto, aqui pertinho da TVE, na Vila Cruzeiro, um projeto desenvolvido pela treinadora Larissa Gonzaga proporciona lazer, educação e cidania. É um belíssimo de um projeto, vale ver. Vocês podem ter certeza que o confinamento... Uma treinadora determinada. A gente só vai à guerra com quem a gente confia. E 120 garotos apaixonados por futebol. Esse é o Meninos da Vila, time que reúne jogadores dos 7 aos 25 anos em diferentes categorias. A maioria mora na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. No projeto, eles encontraram uma oportunidade de jogar bola, exercitar habilidades e, quem sabe, seguir carreira no esporte. A maioria sonha em ser jogador de futebol, o que é normal, mas também é que encontram uma forma de lazer, de praticar um esporte, de não se meter em confusão, de ter a possibilidade de sair de Porto Alegre e viajar para jogar fora. Mas o principal é a lição de cidadania. Para mim, o time é tudo, é uma família, é onde eu faço amigos também, onde a pessoa dá as melhores risadas. Aqui é outro mundo diferente, é mais uma família, todo mundo fechado, um ajuda o outro. É outro planeta perto do que estamos vivendo hoje em dia. Bamba é novo no time. Ele veio de Senegal em busca de trabalho em Porto Alegre. E hoje se sente em casa ao dividir o gramado com os colegas. Meus colegas que também me entendem bem, jogaram com eles também. Eles também me compreendem muito bem, porque é difícil uma imigrante vir participar no time. O projeto se mantém de doações, como chuteiras, bolas, caneleiras. Agora o time está à procura de um novo uniforme, pois o branco suja muito. Nesse momento a nossa prioridade agora é conseguir um patrocínio para fazer a nova farda, porque a gente tem só esse fardamento branco. Então dia de chuva a gente joga aqui nesse campo, vocês podem imaginar o estado que fica a farda. Quem tiver interesse em ajudar os meninos da vila, é só entrar em contato pelo telefone 93 25 90 95. Ou pelo e-mail larissadegonzaga.com Parabéns, professora Larissa Gonzaga. Um trabalho magnífico que é feito aqui do lado, aqui na Vila Cruzeiro. Cruzeiro que é composta a 99,9% de cidadãos de bem. E esse senegalês que joga aqui a zagueiro tem 22 anos, 2 metros e 1. Olha, farda fácil na zaga do Grêmio depois do fiasco de ontem. Mas deixa assim. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail para planodejogo.com.br. Agora é rapidinho, fica aí, não sai do lugar, porque a gente já volta. Muito bem, falei que era rapidinho, né? No plano de jogo recebemos com muito prazer o professor Nelson Todde, coordenador do grupo de pesquisa em estudos olímpicos da Pontifícia Universidade Católica, PUC, aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Professor, prazer em tê-lo aqui no programa, satisfação muito grande. Da mesma forma, Germano. Professor, qual é o objetivo básico do grupo de pesquisa em estudos olímpicos? Bem, o grupo de pesquisa em estudos olímpicos foi criado em 2002, justamente com a intenção de desenvolver pesquisas nesse universo do fenômeno olímpico, né? Porque, afinal de contas, além das questões que a gente chama de olimpismo, que são os valores dos jogos, da competição, a gente procura investigar também os impactos e legados dessas competições em diversas áreas de conhecimento, como comunicação, como arquitetura, como engenharia e a própria educação física, que é a nossa área de origem. Sem dúvida. Como é que funciona na PUC esse departamento de pesquisa olímpica? Bem, a... O senhor coordena? Claro. A Faculdade da Educação Física e Ciências do Desporto criou justamente um grupo, não é o único grupo de pesquisa que nós temos na unidade, mas esse grupo justamente veio atender a algumas demandas que nós já tínhamos em âmbito pessoal, né? Daquilo que a gente chama Academia Olímpica Internacional. Então, são acadêmicos espalhados pelo mundo inteiro que desenvolvem pesquisas. E a PUC vislumbrou nesse tipo de pesquisa uma possibilidade também de ter uma maior inserção, através dessas pesquisas, de um evento que é realmente de grande escala mundial, de importância e de alcance. Bom, lá em Olímpia já saiu a tocha, já foi acesa, estará no Brasil. E o senhor vai ter o privilégio de carregar a tocha olímpica? Isso é um momento ímpar, né? Especialmente para mim, eu fico muito contente, inclusive porque a tocha olímpica foi uma das pesquisas que nós realizamos no grupo há algum tempo atrás. Pois não. E hoje, justamente, poder participar desse evento, que talvez, paralelamente à cerimônia de abertura dos Jogos, é o que tem o maior alcance internacional. É 7 de julho, a tocha chega a Porto Alegre e eu levo ela e todas as pessoas que eu tenho o privilégio de compartilhar os valores do olimpismo. Uma outra questão, professor, o senhor tem um intercâmbio permanente com todos os países, principalmente países que vão participar da Olimpíada. E eu quero perguntar ao senhor, essa questão, é ruim a gente misturar política com esporte, mas inevitavelmente a gente tem que colocar essa questão porque, provavelmente, ou quase com certeza, o senhor é questionado sobre isso. Tem como separar ou, lamentavelmente, não tem como separar? Não tem como separar. Eu até gostaria, porque às vezes até a gente fica um pouco envergonhado quando a gente tem que falar de todas as mazelas que o país passa. Isso não é de agora, só em 2012, durante os Jogos de Londres, já me questionavam porque, como o Rio seria a próxima edição dos Jogos, eu estava vivendo naquela época na Espanha, me perguntavam sobre, agora as coisas vão bem no Brasil, o Brasil está melhorando economicamente, politicamente. E eu dizia que não estava maduro suficientemente o país ainda para sustentar uma situação de crescimento. Lamentavelmente, eu estava certo e a mídia internacional continua nos procurando, nos buscando e, invariavelmente, os assuntos vão para o lado das questões políticas que vivemos hoje. É, lamentavelmente, porque os Jogos Olímpicos, eles deveriam estar acima de tudo, mas não tem, é impossível separar. Os amantes do futebol, professor, professor Nelson, eles, de todas as maneiras, dizem que a Copa do Mundo é o maior evento do mundo, mas não tem como. A Olimpíada é o maior evento do mundo, né? É fácil de separar essas coisas. A Copa do Mundo é o maior evento de uma modalidade esportiva. Que é o futebol. Bom, futebol. Agora, os Jogos Olímpicos congregam todas as modalidades esportivas federadas e reconhecidas pelo Comitê Olímpico Internacional. E só na cerimônia de abertura, reúne mais de 3 bilhões de audiências em frente à televisão. Isso é um fenômeno inigualável na história da humanidade, não é nem só uma questão do esporte. É um evento que dura 12 séculos da época da antiguidade, mais um século agora na era moderna. Não tem como ter parâmetro de comparação. O senhor vai voltar aqui, mas em 10 segundos. Santos Dumont foi o primeiro brasileiro a ganhar um diploma olímpico. Acredite, se quiser. Santos Dumont. Santos Dumont. Tá bom. Nosso grande aviador. Professor Nelson Todi, da Pontifícia Universidade Católica, muito obrigado pela presença. Foi uma honra recebê-lo. E a TVE de Portas Abertas, o Plano de Jogo, TVE Esportes, à sua disposição e da nossa PUC. Sempre as ordens. Muito obrigado. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar até aí na tela o canal da TVE no YouTube, você está vendo aí. E você pode também acompanhar o Plano de Jogo às 9 da noite. É às 9 da noite, tá certo? Ah, não esqueça, amanhã sábado, 2 da tarde, tem TVE Esportes. Um ótimo final de semana, juízo para todo mundo. E a gente se encontra amanhã no TVE Esportes. Tchau!